Eu chorei pela primeira vez na minha vida Quando minha vida começou Éramos então duas crianças Cheias de vida e de esperanças Lembro-me bem do teu olhar espantado Quando te roubei um beijo bem roubado E uma lágrima dos olhos me rolou Eu chorei pela segunda vez na minha vida Quando minha vida se complicou Tínhamos então mais vinte anos Mágoas, saudades, desenganos Lembro-me bem do teu olhar esquisito Quando te olhei surpreso e muito aflito E uma lágrima dos olhos me rolou Eu chorei pela terceira vez na minha vida Quando minha vida se acabou Vinha pela rua amargurado Quando ouvi bem o teu chamado Lembro-me só que já fugirá me enriquece Do teu lindo olhar agora era velhice E uma lágrima dos olhos me rolou E uma lágrima dos olhos me rolou E uma lágrima dos olhos me rolou E uma lágrima dos olhos me rolou